Vem acompanhando aqui no BG a situação dos indígenas do Paraná que estão em Itajaí desde o início de dezembro. Você lembra? Na semana passada, nossa equipe foi até o viaduto da Adolfo Konder para mostrar como eles estavam vivendo por lá. A situação era bem complicada, sem banheiro, sem local adequado para as crianças inclusive ficarem. Aí a assistência social realocou eles para a pista de atletismo. Hoje, fomos até lá para ver a situação. Veja. Os indígenas estão instalados na pista de atletismo há uma semana. Cerca de 35 pessoas foram acomodadas aqui pela assistência social de Itajaí após serem retiradas do viaduto Adolfo Konder na BR-101. Eles vieram da cidade de Nova Laranjeiras, no Paraná. O que podemos perceber é que aqui as condições são bem diferentes daquelas que vimos lá no viaduto da Adolfo Konder. Como vocês podem ver aqui, os indígenas têm local para colocar suas barracas, têm um teto para dormir. Também já foram instalados fogões, tem panelas para que eles possam cozinhar, sem falar na questão de segurança. Porque lá as crianças inclusive se arriscavam por conta da movimentação da BR. Aqui é tudo mais tranquilo. Também tem lugar para tomar banho e espaço para as crianças brincarem e se divertirem. Como eles estão ocupando só a parte da arquibancada da pista de atletismo, quem vem para treinar consegue realizar as atividades normalmente. Embora o local seja mais apropriado que o anterior, um dos problemas é quando chove, pois as paredes em torno do prédio não são fechadas. Os indígenas estão recebendo doações de comidas e roupas. A ajuda vem da comunidade e da assistência social. Eles também estão vendendo artesanato em Itajaí e cidades da região. Mas, segundo eles, as vendas não andam muito boas. Por isso, pedem também doações nos semáforos. Hoje à tarde, um responsável pela FUNAI deve chegar em Itajaí para uma reunião. com a assistência social. A intenção é realocar os indígenas para o Instituto Federal, próximo à pista de atletismo. Hoje está vindo um responsável da FUNAI. Às 14 horas, nós vamos ter uma reunião aqui na Secretaria com ele. Estamos conversando com o pessoal do Instituto Federal para ver essa possibilidade de poder deixar eles ali, que é um lugar bem melhor. Tem um ginásio de esporte ali, tem as salas. De repente, eles vão ficar melhor acomodados também. Então, a gente está vendo essa possibilidade também junto com o Instituto Federal. E justamente esse responsável da FUNAI, que já também está conversando com o diretor ali do Instituto para ver dessa possibilidade. Enquanto isso, a gente está acompanhando eles, dando todo o amparo para eles de alimentação, atendendo as necessidades, né? Fralda para as crianças, leite, alimentos. Que situação é essa que Balneário Camboriú também enfrenta todos os anos com a vinda de indígenas agora para a temporada de verão. Agora, se eles vêm para passar necessidade, é bom também que se conscientize para não trazer as crianças e colocá-las numa situação de vulnerabilidade. Talvez, eu olhando para as crianças, eu diga, elas estão numa situação de vulnerabilidade. No entanto, para eles, muitas vezes, é uma situação de normalidade, porque nós não sabemos também como eles vivem em outras localidades, mas é realmente uma situação insalubre, lamentável.